Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de capacitação IFRR módulo 2, Acessoramento Pedagógico. Nessa unidade, que é a unidade 1, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as legislações. Aprendemos já sobre algumas legislações no âmbito federal, estamos aprendendo um pouco mais sobre as legislações no âmbito do IFRR. Meu nome é Larissa Sombra e estaremos juntos no decorrer desta unidade. Na parte 2, nós vamos estudar sobre a portaria 5 e a portaria 6. Vamos ao nosso objetivo? O objetivo, é claro, é sensibilizar você, cursista, para a importância dessas portarias para o nosso desenvolvimento, o que nos embasa para que nós possamos estar desenvolvendo as atividades não presenciais no IFRR. E vamos para a nossa cronologia, como está agora? Já estudamos sobre a portaria 2 e a portaria 4. O que estamos estudando agora, nesse vídeo, será a portaria 5 e 6, e vamos estudar sobre a portaria 8. E aí encerram-se as portarias de 2020. E vamos iniciar o estudo das portarias de 2021. A número 1, 2, 3 e 4. A portaria normativa número 5, ela vem o que? Regulamentar os artigos 14 e 31 da portaria normativa número 2, que estabelece as normas para a implementação das atividades não presenciais no âmbito do IFRR. Mas, lembrem-se que a portaria 2, ela foi revogada, a portaria 5 também foi revogada. A portaria 5, de 10 de agosto de 2020, foi revogada pela portaria normativa número 1, de 2021, do dia 22 de fevereiro de 2021, que vamos estudar nos vídeos posteriores, porque nesse vídeo vamos estudar apenas sobre a portaria normativa número 6, de 18 de agosto de 2020, que se subdivide-se em 4 capítulos. Ela vem, então, estabelecer o que? Que as atividades de estágio obrigatórias, realizadas pelos estudantes dos cursos técnicos, essa portaria é exclusiva para os estudantes dos cursos técnicos. Ela deve o que? Seguir as diretrizes e as orientações expressas nessa portaria normativa. E ela traz, então, essa excepcionalidade, que está descrito no capítulo 2, da substituição de atividades presenciais, ou seja, que serão substituídas por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, conforme a portaria MEC 617, de 3 de agosto de 2020. Para isso, no seu inciso 2, será elaborado por uma comissão multidisciplinar instituída por meio de portaria do campus, constituída pelo coordenador de curso, docente do curso, tendo obrigatoriedade, obrigatoriamente precisa ter a presença dos docentes da área específica do estágio e o representante, claro, do setor pedagógico. Mas, Larissa, para que essa criação dessa comissão multidisciplinar? Por quê? Nós, quando nós realizamos de forma conjunta nossos planos de curso, nós pensamos no seu desenvolvimento de forma presencial. Como agora? Como nós vimos até agora? Essa portaria CES, ela vem o quê? Estabelecer que as atividades de estágio possam se realizarem de forma remota, então nós precisamos fazer essa proposta de adequação desse plano, para que possa via ser executado, desenvolvido pelos estudantes, de forma remota. Para isso, que precisamos seguir o primeiro passo, como está aí na tela. A comissão multidisciplinar, ela faz essa proposta de adequação e encaminha para a coordenação do curso. Vamos dar uma conferida nesse parágrafo único, que está aqui no canto inferior da sua tela. Parágrafo único. Toda documentação referente à proposta de adequação deverá ser organizada pela respectiva coordenação de curso na forma de processo administrativo e eletrônico, no SWAP. Então, a coordenação de curso, ela redige essa proposta no SWAP e encaminha para a equipe pedagógica do campus. Para que essa equipe pedagógica, ela possa efetuar a leitura e o estudo, verificar se todas esses processos de adequação, eles vão estar de encontro com as normas vigentes e fazer alguma sugestão, que são sempre bem-vindas as sugestões das equipes técnicos pedagógicas dos campos. Logo depois, esse trâmite do campus, que decorre no campus, esse processo é encaminhado para a reitoria, para o setor, para a reitoria, a pró-reitoria de ensino, porque nós precisamos obedecer o fluxo de aprovação, de atualização e extinção, conforme a resolução 488, que está descrita no seu capítulo 7. E esse fluxo, ele obedece ir para a PROEM, para que a PROEM faça análises e sugestões, caso não houver, ela vai encaminhar, a PROEM encaminha para o conselho superior para aprovação. Mas é claro que os coordenadores de curso, muitas vezes, quando aquela apreensão, Larissa precisa executar, mas nós precisamos fazer esse trâmite, mas não se preocupem, esse trâmite, ele é um pouco mais rápido do que os outros, por quê? Porque nós sempre colocamos como orientação para ter aprovação com a de referendo, de uma forma urgente, porque nós precisamos que esses trâmites sejam finalizados para que se possa desenvolver o estágio de forma remota. Das atividades de estágio, no período de vigência dessa portaria, da portaria 6, as atividades de estágio poderão ser planejadas, implementadas e desenvolvidas de forma não presenciais. Mas para que a gente possa vir a desenvolver o estágio dessa forma, nós precisamos obedecer alguns itens. O primeiro é claro que esteja garantida a qualidade do ensino-aprendizagem, nós precisamos garantir a qualidade do ensino no desenvolvimento do estágio, mesmo que de forma remota. O segundo item é que esse estagiário, ele possa ter acesso a esses meios tecnológicos, computador, notebook, entre outros, para que possa vir a acessar a plataforma, para que possa vir a participar de lives, entre outros, que o professor possa vir a desenvolver. Assim como que a instituição concedente aceite a realização do estágio não presencial para a condução das atividades, até que nós precisamos obedecer os trâmites expostos na lei do estágio, que é a lei nº 11.788, de 2008. E por fim, que o supervisor do estágio, na instituição concedente, esteja ciente, é claro, e precisa saber que esse estágio vai ser desenvolvido de forma remota. E aí precisa também fazer o acompanhamento, assumir essa responsabilidade, que todas as atividades inerentes ao acompanhamento desse estagiário, esse nosso aluno estagiário, vai ser realizado de forma remota. E por fim, nas disposições finais da nossa portaria normativa 6, ela fala que os casos omissos ou não previstos nesse documento deverão ser encaminhados para a PROEM para os devidos trâmites. Vamos ao nosso pensamento? Jean Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. As nossas referências à nossa equipe do módulo 2, eu, Larissa Sombra, pedagoga do campus, Maria Elisa Angela Lima dos Santos, pedagoga também do campus Boa Vista, Juliandre Coutinho Viana dos Santos, nossa intérprete de Libras do campus Avançado do Bonfim. E o nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando nesses vídeos de muitos conhecimentos. Qualquer dúvida, nos mande e-mail pelo larissa.sombra arroba e frr ponto edu ponto br e muito importante, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.